Tô no sentido a nova rota sem rumo Não me perdi pra me encontrar Mas me achei se precisar de moldar Sem apontar um destaque Ou justificar uma possível derrota Fiz a prova, só o tempo me dá nota Com caneta e papel, movendo o mundo com perguntas Sem adiar ou não esperar Proposta do acaso, não acomoda entre um certo e um errado Que até o relógio parado, duas vezes por dia Ele bate com o tesado Mato o tempo escrevendo enquanto me mato De café e cigarro, no oficialismo Sem carteira de trabalho, sem currículo, lá de fundiário Autônomo, sem consórcio, só salário Derivado de trabalho De quem acorda cansado, dorme exato Na lameda da vida, de lá bota latrinas Carrego a cruz, nosso ofício Minha dívida divina no formato CO2 Carbono e nicotina na redoma de concreto Quem mente por moral não sabe o que é integridade Quem julga nunca muda, camufla Não treta nem um truta, se quer vencer estuda Você enxerga porque vê ou vê porque você enxerga Além da matéria, não morra pelo que te mata Mas não passe vontade antes da morte Agradeço as horas extras, seu anjo da guarda Que não guilde, tu insiste em me dizer que é pura sorte Moreste no horizonte, não atendo o seu trote Nessa chamada da vida, essa caixa postal pra morte Inventar é poesia, não materializa arte Que ironia e ignorância pra dizer que fiz minha parte O encote, sou undercard Todos os sons são loucos De acreditar que mente lipa é liberdade Não agrega valor à marca Meu ritmo é poesia Que se um dia eu morrer, ela quem fica Minha função é observar Pra poder absorver Enxergar e entender Esse mundo dos avessos Onde só amar quem paga Valor tá virando preço E a pressa é a melhor amiga do homem E seus problemas Nessa selva cinzenta Quem se apega é nessa gema Do medo de não ter no bolso Um cardume de garopa Notas de ceno e reto Onde a garoa rasga a roupa E o ego de quem se apega Pega as palavras dentro da boca A vida é loucajão Troca de soco Todo dia um leão Sem tempo pra respirar Faleta em inspiração Pisando nesse chão de concreto Odiado de desilusão e desafeto De certo que endurece até os corações Mais escuro Todos individuais Se cercando por muros Dentro de grátis mentais Se preocupam com a paz mundial Mas não se importam com a paz local Contradição na adição de mais loucura A PM abusa Jornal acusa Os loucos na madruga Com a morte debaixo da bolsa Foge dos potas Na volta troca Se intoca Se enforca Não corre das notas Por fama Sonhando com o citró E andando de Havaiana Não é de toda lama Que brota os diamantes Nem todo pesadelo Se assemelha a conditante Sociedade ignorante Nem se lembra do pivete Assassinado na frente do restaurante E do ator no Rio Com a vida é mais importante Pra você Dentro dessa grade imaginária Preço no mesmo instante Evolução transcende ignorante Conhecimento é mato Mas não taca fogo Medi o topo Pra não mais passar sufoco Dentro dessa grade imaginária Preço no mesmo instante Evolução transcende ignorante Conhecimento é mato Mas não taca fogo Medi o topo Pra não mais passar sufoco Hoje eu pinto a grana pra ter as mina no meu colo Nas mesas postas grama e o uísque no meu copo Afogando as mágoas com ferinas pra cada água Enquanto o meu espírito deságua E é levado pelo cardume de notar Descento o mundo na minha mão e ao lado não tem ninguém Então eu escolhi ser alguém pra poder viver a semana E no final dizer amém Me quis citar minha fama, invisto no que me acalma Às vezes as palavras são cuspidas pela alma Cadê a fone agora? Afora meu pensamento Com meu tempo esse som é muito mais do que viveu agora O conflito com o meu eu não me faz perder a razão E ver o ego ilimitir sempre a prosseguir Prefiro andar na contramão Cansado de apanhar ele firmou na responsa Fez tantas peças que perdeu as contas Desencana sangue bom, mete as cara Você é descendente dos profissionais Da enxada, realidade clara Nossa vida não vale nada Enquanto eles tem forma Cresce uma pá de vaca Ninguém escapa da viatura Naquele dia resolvi entrar na chuva Pra molhar Precisava de alguém pra me guiar Em algum lugar Aonde quer que esteja Aquele que tiver paciência Terá o que deseja Terá o que deseja Tem rabisco, risco, conflitos Aflito, inferno de Dante É procurado o paraliso A beira do abismo Vejo tudo submisso Pessoas inerte Ricos em Marte Arte pela cidade Dei em Budasartes SP ou em qualquer parte Aderindo meu encarte Com muita honestidade Passo a minha parte Enquanto os incomodados Morrem de farde No miocárdio Tenta compreender Mas já é tarde Disfarçando ou disfarce Sem top Usando tudo o que tem Ficando que nem um zumbi Na matriz Já que estamos todos presos Vamos embora Ser feliz Cortando o mal pela raiz Sou um mero aprendiz Segundo isso eu aprendi A respeitar Saber que a terra O mar, o ar A natureza É o Deus de todos Assim eu prezo Pelo meu, pelos seus E que se livre De todo o mal a coro Dentro dessa grade imaginária Preso no mesmo instante Evolução transcende ignorante Conhecimento é mato Mas não tá com fogo Almeja e o topo Pra não mais passar sufoco Dentro dessa grade imaginária Preso no mesmo instante Evolução transcende ignorante Conhecimento é mato Mas não tá com fogo Almeja e o topo Pra não mais passar sufoco Dentro dessa grade imaginária Preso no mesmo instante Evolução transcende ignorante Conhecimento é mato Mas não tá com fogo Almeja e o topo Pra não mais passar sufoco Dentro dessa grade imaginária Preso no mesmo instante Evolução transcende ignorante Conhecimento é mato, mas não taque fogo Aumente o topo pra não mais passar sufoco